Salve família, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Elvis e esse é mais um vídeo aí do canal. No último vídeo a gente falou sobre a troca da carta de condução que já não é mais necessária aqui em Portugal e hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre isso, só que direcionado para o pessoal dos motoristas de pesados. Então se esse assunto te interessa, fica aí no vídeo, a gente vai falar sobre as categorias C, D e E, se vai ser preciso trocar, o que vai ser preciso, como fazer, vamos dar várias dicas aí para vocês, beleza? Se esse assunto te interessa, fica no vídeo aí, dá aquele like e depois da vinheta a gente volta e continua aí. E aí Abertura Salve família, como eu falei, hoje a gente vai falar aqui do assunto direcionado aos motoristas de pesado No último vídeo a gente falou sobre a troca da carta de condução, que já não é mais necessária E hoje a gente vai falar diretamente para quem tem interesse em ser motorista de caminhão, motorista de ônibus Ou motorista de semi-reboque, carreta, que é como é chamado aqui em Portugal E a gente falou no último vídeo, para quem assistiu, que foi promulgado no dia 12 de julho de 2022 O Decreto-Lei 46-2022, que vinha alterar o Código da Estrada e fazer a aceitação da carta brasileira Entre outros países, a carta dos países da comunidade portuguesa, que são Brasil, Angola, Cabo Verde, entre vários outros E também da OCDE, que inclui Estados Unidos, Coreia, Austrália, entre outros Então, todos esses são beneficiados aqui por esse decreto A alteração entra em vigor já dia 1º de agosto agora Então, alguns não vão ter que, no caso de motorista de ligeiros e de motos Não vão ter que fazer a troca da carta a mais para trabalhar Mas isso não se aplica aqui para os motoristas de pesados Os motoristas de pesados, categoria C, D e E Que aqui em Portugal a gente chama de C mais E Vão ter a necessidade de fazer a troca da carta de condução Mas tem aí uma excelente notícia, um grande avanço dos últimos tempos Que é o quê? Vai acontecer a dispensa dos exames de condução Então, vamos já falar sobre isso aí para vocês Continua comigo aqui E, como eu tinha falado no outro vídeo Várias pessoas estão sendo beneficiadas por esse novo decreto Mas, no caso dos motoristas de ligeiro aí O benefício eu acredito que seja maior ainda Porque muita gente não estava conseguindo fazer a troca da categoria de pesados Quando conseguia, tinha que fazer o exame E, muitas vezes, a pessoa tinha a categoria D ou a categoria E E já não conseguia obter a categoria C Então, você fazia uma troca, vinha lá a sua categoria D Mas não tinha C e dava na mesma Você tinha que tirar aqui a carta C, a carta C mais E E isso dava uma trabalheira danada Tem aqui alguns requisitos que eu já falei no outro vídeo Que também vale aqui para o pessoal que vai Pretende fazer a troca da carta de pesados Entre eles é Não pode ter decorrido mais de 15 anos da emissão ou renovação do título ou CNH Da carta de condução do seu país de origem No caso, se for brasileiro, da carta da CNH Ou seja, a sua carta não pode ter mais de 15 anos Se ela foi renovada recentemente, beleza, pode utilizar ela Se não foi, convém aí renovar Porque se você tiver aqui, a sua carta já tiver mais de 15 anos Já não vai valer Também não pode ter mais de 60 anos Não vai estar abrangido aqui pelo decreto Tem que ter a idade mínima para cada categoria Isso vocês podem postar aí no link que eu vou deixar aí embaixo do IMT E não pode ter a CNH caçada, apreendida, suspensa ou vencida Se tiver alguma dessas situações, você já não consegue fazer aí a troca da carta de condução Vamos lá agora direcionar especificamente para a parte em que trata dos motoristas de pesado Para fazer a troca da carta de condução, no caso das categorias C, D e E Vai ser necessário fazer apenas o exame médico e psicotécnico Isso tem que se fazer a comprovação de que a pessoa tem condições fisicamente, mentais e psicológicas De fazer a troca da carta e de trabalhar, etc Para além disso, como eu já falei, fica dispensado dos exames para todas as categorias Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Vocês vão ter o link do decreto e o link da circular do IMT Onde explica detalhadamente ali, claro, da forma mais formal Mas aqui eu estou colocando para vocês de uma forma mais informal Mais explicada em uma linguagem mais simples Mas tem aí os dois links para que vocês possam consultar isso Lá diz que ficam dispensados de exame para todas as categorias Ou seja, seja A, B, C E aí a gente entra principalmente C, D e E Os exames estão dispensados Era uma coisa que recentemente tinha que se fazer para conseguir E muitas vezes nem se conseguia a categoria Além do que estava muito demorado Então a pessoa dava entrada na troca da carta Ela conseguia, se fosse fazer a categoria só A e B Conseguia a troca mais rápida Mas se fosse pedir uma categoria de pesados Demorava muito mais tempo E ainda você tinha que agendar o exame E aí para fazer o exame convinha você fazer Algumas aulas na escola de condução Mesmo você já tendo prática para saber como é que era o circuito Enfim, como eu já disse em outros vídeos Preferências, etc Que isso é um pouco diferente aqui E agora não Agora está tudo dispensado E basta que você faça a solicitação Da sua troca da carta de condução Basta você apresentar o exame médico e psicotécnico Que inclusive podem ser feitos No dia da apresentação ao IMT E isso pronto É um grande avanço É um benefício muito grande Para quem pretende Isso vai encurtar muito o tempo de vocês Imagina você estar aqui E você sabe que você ia ter que pedir a troca da carta B E ia dispensar as outras Para depois ir para a autoescola Para a escola de condução Tirar a categoria C, a categoria C mais E Ou a categoria D Depois ainda tirar o CAN, etc Isso ia estender muito o prazo Para você conseguir chegar no seu objetivo Para o pessoal que quer e pretende ser motorista de pesados O pessoal viu, me acompanha aí E viu que o processo da carta de condução é um pouco longo Principalmente em algumas escolas aí Certo? E isso vai encurtar e favorecer bastante vocês aí Uma dica aqui Uma dica minha Importante para vocês Eu fiz isso junto com um amigo meu Ele sempre acompanha os vídeos Então eu vou deixar um salve para você aí Arthur, tamo junto Um forte abraço aí Essa dica eu também dei para ele na altura Isso já há alguns meses atrás Peçam a nova versão da carta brasileira Então para você Aqui em Portugal Para você fazer a troca No momento que você apresenta para o IMT No site Você que escolhe as categorias que você está solicitando Mas no momento em que você apresenta a sua carta para o IMT Quando você pede a troca Você faz um agendamento e você tem que ir lá no IMT Entregar a sua carta brasileira e eles ficam com ela E ela é remetida ao Brasil Para fazer o processo de troca Entre os outros documentos O exame médico Exame psicotécnico Enfim Na hora que você entrega para o IMT O que importa para eles ali É a letra que está na carta de condição E a gente sabe que a versão antiga da carta brasileira Vinha lá, por exemplo Categoria D Ou categoria E E isso Quando chegava aqui O que que acontecia? Você entregava a carta Categoria D E eles te davam Lógico a B Porque a B é de ligeiro Se para você ter uma de pesado Você tem que ter uma de ligeiro Então te davam a categoria B e D E se você queria ser motorista de caminhão Por exemplo, categoria C Isso já não te adiantava nada Certo? Então uma dica aí Que vocês Tem que fazer É pedir a nova versão da carta brasileira Por quê? A nova versão da carta brasileira Se vocês tiverem curiosidade Vocês podem ir ao Google Mas muita gente aí do Brasil Já deve ter visto Ela vem desmembrada Assim como a carta portuguesa Ela vem A A1 B B1 Mas vamos para o que interessa A B C D E E E com esse desmembramento Se você tem uma carta Categoria E Por exemplo Se você é carreteiro Pretende vir trabalhar aqui Comigo aqui Nos pesados Aqui na Europa Você Pretende, claro E precisa Ter a categoria C Mais E Que é a categoria A última categoria aqui Do semi-rebox Em Portugal E na Europa Para você obtê-la Se você tiver só a letra E Na sua carta antiga Você não vai obter A categoria C Que é necessária Se você não tiver a C Você não conduz A carreta Tem que ter a C E a C mais E Entendeu, pessoal? Então Peça a nova versão da carta brasileira Só como uma renovação Então você vai pedir lá Uma renovação Uma segunda via Inclusive não é nem renovação Uma segunda via Foi assim que O meu amigo Arthur Fez Peça uma segunda via Da sua carta Quando ela chegar Se você já estiver em Portugal Manda alguém mandar pra cá Quando ela chegar Aí na sua casa Ela vai chegar Desmembrado Então imagina que você tem A categoria E Ela vai chegar A, B, C, D e E Beleza? E vai estar lá Todas as suas habilitações A data de vencimento Etc Então essa é uma dica Que eu deixo pra vocês aí Porque senão vocês não vão Conseguir fazer a troca De todas as categorias Fiquem bem atentos a isso Uma outra observação aqui O CAN O CAN É essencial Então ele não vai deixar Não sei amanhã ou depois Mas ele não vai deixar De ser necessário Isso aqui é uma certificação Que tem validade europeia Então é necessário fazer o CAN Você vai conseguir fazer A troca da sua carta A, B, C, D, E Que é importante aí Pra você trabalhar nos pesados Mas quando você receber A sua carta de condução Você vai ter que fazer o CAN Pra que o CAN Seja averbado Na sua carta de condução Então explicando melhor Você recebe a sua carta de condução Como eu recebi a minha Depois que eu passei Na prova da carreta Você recebe a carta de condução E você tem que pedir A averbação do CAN Do curso CAN Que você fez E eles vão emitir Uma segunda via Com o código do CAN E a validade dele Lá na sua carta de condução E é só com aquilo Que você pode conduzir Se você tiver só a carta Sem a averbação do CAN Você não pode conduzir aí E pode ter problemas sérios Beleza? Acho que era isso tudo Que eu tinha pra falar pra vocês Não se esqueçam de pedir A versão aí A segunda via Da nova versão Da carta brasileira Porque isso vai ser Importante pra vocês Todas as informações Que eu tinha pra passar pra vocês Estão aqui Vou deixar aqui embaixo O link do decreto A lei que estabelece Essa alteração do código de estrada A circular do IMT Que explica direito E que mostra lá Que estão isentas De todas as categorias Estão dispensadas Da realização dos exames Das provas de exames E também O link da troca de carta Então tem lá um simulador Você pode colocar lá E você pode dar segmento E fazer a solicitação Da sua troca De carta ali É claro É importante dizer Que pra você fazer A troca de carta Pra você obter Um documento português Ou seja Tem que ter um documento Uma autorização De residência portuguesa Então a carta de condição portuguesa É um documento português E pra ter Ele tem que estar Residindo legalmente Em Portugal Então não basta Pisar aqui em Portugal E solicitar a troca Que não vai conseguir Mas Se você ainda não tem a residência Ainda está abrangido Por esse mesmo decreto Que você pode conduzir Os veículos ligeiros A partir de dia 1º de agosto Agora Sem problema nenhum No momento que você já tiver A residência Pode dar entrada Na troca da sua carta E ser feliz E vem trabalhando Espesado A gente se encontra No tapetão aí Tá certo pessoal? Muita gente vinha Me perguntando isso aí Muita gente falou Por que eu não tinha falado Disso ainda Mas eu estava esperando A declaração do IMT Pra poder colocar Algo concreto Aqui pra vocês E não ficar falando Besteiras aí Coisas que não Tinha nada a ver Aproveitem tudo isso Porque a gente sabe Que em Portugal As coisas mudam A todo momento Então Hoje é isso Amanhã pode sair Outro decreto Ou mês que vem Ou ano que vem E mudar tudo isso de novo Eu estou aqui em Portugal Há 7 anos E só essa questão Dos pesados Eu já venho mudar Pelo menos umas 3 ou 4 vezes Então antes era super fácil Chegava, trocava Depois se tornou difícil Depois se tornou Não davam mais As categorias Depois agora Voltaram atrás Então vão pra cima As informações estão aí São verídicas Confirmem aí Nos links Que eu vou deixar No vídeo aí embaixo E é isso Se você tiver alguma dúvida Ou alguma sugestão De vídeo Deixa aí no comentário E a gente vai falando Segue lá no Instagram também Tamo junto Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau